Muito pet amigo acha que jejum tem que ser feito em cães e gatos. Outras pessoas odeiam jejum. Inclusive, essas que odeiam, tem dó do animal ficar em jejum, ou seja, sem comer por longos períodos, e ainda acham isso uma judiação. Hoje, na nossa dica Pet Flash semanal, vamos bater um super papo sobre jejum. Eu queria saber de você aqui nos comentários, Pet Amigo, qual a frequência que você alimenta seu pet. É uma vez por dia, duas vezes por dia, três, quatro, cinco, deixa alimentação natural ou ração à vontade, ou você é daquelas pessoas que gostam de fazer jejum prolongado no seu pet. Comenta aqui embaixo, que eu vou adorar ver o jeito que você alimenta seu pet. Pet Amigo e Pet Amiga, meu nome é Marco, eu sou médico veterinário, eu sou o seu veterinário amigo. E esse vídeo faz parte daquele nosso quadro Dica Pet Flash, que é uma dica rápida, prática, que eu venho aqui no nosso canal do YouTube semanalmente dar pra vocês. Aquele vídeozinho curto que vai ajudar você e seu pet nas rotinas. E o vídeo hoje é sobre jejum, como eu falei. Primeira coisa que vocês têm que saber sobre jejum. Quando o seu pet fica em jejum por longos períodos, por muito tempo, seja ele que se alimenta de alimentação natural ou ração, muitas vezes pode ser que ele está nos mostrando, através dessa atitude, que o alimento que ele está recebendo não é o ideal. Mas também pode significar doença. O que fazer nessa situação? Primeira coisa é você trocar a ração ou o sabor da alimentação natural. Uma ressalva pra alimentação natural é que os animais, geralmente, eles não recusam dieta natural, já que ela é muito mais saborosa, prazerosa, fresca, natural e benéfica pro animal. É muito difícil essa recusa. Apesar de que, até a alimentação natural, os animais podem enjoar. Por isso que é sempre bom variar sabor, seja da ração ou da alimentação natural. Segunda coisa que vocês têm que saber sobre jejum. Quando o animal fica em jejum prolongado, ou seja, por longos períodos, seja esse período horas ou dias, é super benéfico quando nós pensamos em cão. E não é qualquer cão. São cães saudáveis. Gatos, pet amigo, nem tanto. O jejum prolongado não é tão benéfico pra essa espécie. E uma coisa que você tem que colocar em mente é que oferecer refeição para um cão muitas vezes ao dia não é legal. Isso acaba tendo muito impacto negativo em relação a essa espécie, que seria a canina, que na natureza eles faziam jejum prolongados. Já que em momentos de escassez de alimentos, eles passavam horas e dias, e não é exagero, dias mesmo, às vezes até cinco dias sem comer. E muitas vezes eles conseguiam sobreviver com o que tinha ali por perto. Por isso que o seu cão, muitas vezes, é interessado por vários tipos de alimentos. Porque os lobos, que são os parentes mais próximos dos cães, já que eles compartilham 99,9% do DNA mitocondrial dos cães, em escassez complementavam a dieta com capins, frutas, insetos, legumes, ovos, e até fezes de outros animais, como bovinos e equinos. Por isso que até esses animais, os cães, têm esse hábito de comer cocô que a gente odeia. Se você não quer fazer jejum no seu pet, já que ele tem muitos benefícios, e eu vou falar daqui a pouquinho, é interessante, se possível, você alimentar seu cão uma vez ao dia. Isso vai ter impacto positivo na maioria dos animais. Já que eu sei que a maioria das pessoas dão duas ou mais refeições ao longo do dia. E se você quiser fazer jejum, fazer jejum no cão de um a dois dias, é super benéfico para essa espécie, fortalece muito o cão. Emagrece o animal, abaixa a glicose, abaixa a insulina, ou seja, reduz a glicemia e a resistência à insulina, tem vários outros benefícios. Mas nem todo cão é indicado fazer jejum. Por exemplo, cães diabéticos a gente não indica, fêmeas em gestação, fêmeas dando leite, que é as fêmeas em lactação, e filhotes. E em algumas outras situações, nós não indicamos jejuns prolongados. Isso eu falei de cão. Agora, pensando nos bichanos, que são os gatos, pet chamele, o jejum prolongado não é indicado. Ele tem muitos malefícios. Porque o jejum, por longos períodos, e longos períodos, entenda por um ou dois dias, pode desencadear no gato uma alteração famosa e conhecida por muitas pessoas, que se chama lipidose hepática, que é uma degeneração no fígado do seu gato, que pode levá-lo à morte. Por isso que o jejum para cães é super benefício, e eu super indico você implementar hoje, saindo desse vídeo. É claro que tem muitas ressalvas, mas é super legal implementar o jejum prolongado em cães, e em gatos, eu não indico de maneira nenhuma. O ideal para gatos é alimentar com certa frequência. Por exemplo, duas vezes a três vezes ao dia. E se você ficou com dúvida em jejum, quiser que eu te ajude nisso, e retire todas as suas dúvidas, eu vou deixar o link aqui embaixo em uma consultoria que eu mesmo faço. Nessa consultoria, você consegue conversar diretamente comigo, ou com outros veterinários da nossa equipe, para a gente te ajudar de modo verdadeiro, a orientar sobre vários problemas de saúde, e até resolvê-los junto com o seu veterinário de confiança aí da sua cidade. O link vai estar aqui na descrição, conversa com a nossa equipe. E antes de ir embora, eu vou deixar um outro vídeo aqui para vocês, sobre nariz. Será que nariz quente indica febre? Veja esse vídeo e tira essa dúvida. E eu te espero lá.